Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Acho que o principal, né, e aí entrando na sua pergunta é como é que começa, né, o faro numa brincadeira. Então, tirar da cabeça das pessoas que o faro é ah, meu Deus, que isso vai fazer mal pro meu cachorro, que ele vai ser viciado, que os cachorros da polícia são viciados, que eles são viciados em droga. Não, gente, o faro, a brincadeira de faro, eu gosto de falar assim, não é um trabalho de faro. Quem tá trabalhando somos nós que estamos conduzindo os cães. Sim. Né? Os cães estão brincando. Sim. Estão brincando de encontrar. É como se fosse um esconde-esconde, onde a gente escondeu uma peça, a gente escondeu... Aí vamos entrar nas coisas mais complexas, né? Desde drogas, explosivos, e ao encontrar outras pessoas, encontrar outros cães, é um tipo de detecção. Sim. E aí você vai, né? Aí tem a biodetecção, que é a parte médica. Então tem... É um leque muito grande, né? Armas também entram. Armas também, armas entram ali, né? Pólvora, né? Entram ali como explosivos. Sensacional. É, e tem detecção biológica. Então tem cães que fazem o rastreio de detecção ali num aeroporto. Sei lá, as pessoas estão trazendo algo que não pode entrar no Brasil. Tipo, sei lá, alguma fruta, vamos supor. O cachorro tem a capacidade olfativa ali de, sem a necessidade de ter que abrir a mala, ele encontrar e dizer, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, os cachorros estão brincando de encontrar. Sim. E essa brincadeira, ela é baseada e reforçada. O cachorro encontrou, ele recebe um reforço. Um reforço positivo, que pode ser desde um carinho a um brinquedo a comida. Obviamente, existem vários tipos de metodologia. Eu vou bater muito mais na tecla da metodologia do gerenciamento emocional alfativo, que é a metodologia desenvolvida pelo Jorge Pereira. Que é o meu mestre, que hoje eu falo, né, eu posso falar, né, o cara que me ensina, o que eu sei de cachorro, principalmente na parte de faro, eu aprendi com ele. Sim. E ele que desenvolveu essa técnica, essa metodologia. E a metodologia que a gente aplica nos meus cães, nos cães dele, e nos cães dos meus alunos também, que fazem o faro recreativo. Legal. Que é basicamente ali o que você falou que faz ali na creche e tal, que é o faro ali pra brincadeira, né. Eu gosto de dizer que o faro recreativo, ele entra como um enriquecimento ambiental. Sim. Então, a gente tem os cinco tipos de enriquecimento ambiental, né, e eu falo que o faro é o sexto. O faro recreativo é o sexto tipo de enriquecimento ambiental. Todo cachorro tem que viver isso. Porque, cara, pensa que é uma coisa natural, é o melhor sentido do cão, e é o que menos nós exploramos. Verdade. A gente explora visão, a gente explora fala, a gente explora tato, mas a gente não explora o olfato do nosso cachorro. E é o melhor de todos. Sim. Então, é como se você, né, falasse lá no fundo, você pegasse um Romário que sabe fazer gol e botasse ele pra ser goleiro. Cara, o negócio dele é o faro do gol ali, né, eu gosto de falar do faro do gol. Tá ali na frente é o negócio dele fazer gol, tipo, ele tá jogando no lugar errado, então...